Eu digo, e com um misto de humor e de verdade, que eu comecei a pensar em ser escritor e jornalista na barriga da minha mãe. Então, mesmo antes de aprender a ler e a escrever, naquela época, em Biguaçu, onde nós mudamos em 1931, porque antes moramos em São Pedro de Alcântara, no fim da tarde, as famílias e as crianças se reuniam na porta das casas e ficavam conversando. As crianças falavam das estrepolias do dia a dia. Eu fazia diferente. Pegava um pedaço de papel de embrulho da venda do meu pai, recortava algumas palavras, juntava o que eu dizia serem outras palavras, eram traços na horizontal, na vertical, círculos, e lia aquilo para os outros. Quer dizer, eu recriava e inventava. Estava surgindo o jornalista e o escritor. Você acabou de ouvir Salim Miguel em entrevista para a TV UFSC em 2012. Nascido no Líbano, Salim Miguel chegou ao Brasil com 3 anos de idade. A família passou pelo Rio de Janeiro e seguiu para Santa Catarina. Depois de morar em São Pedro de Alcântara e Antônio Carlos, a família de Salim se fixou em Biguaçu, onde se estabeleceu com um pequeno comércio. Desde cedo, Salim lia tudo que lhe caía em mãos. E a primeira coisa que caiu em suas mãos foram as páginas de jornais. Quando eu me alfabetizei, eu tinha uma tal fome de leitura que lia e relia velhos jornais, lia almanac. Naquela época, todo laboratório farmacêutico que se prezasse tinha o seu almanac. E no almanac vinham muitas coisas. Lia até bula de remédio. Eu sou a Stephanie Ceola e você está ouvindo o episódio extra da série especial do Pós-Fácil Podcast sobre literatura catarinense. Esse episódio celebra os 100 anos de um de nossos maiores autores, Salim Miguel. Ele foi autor de mais de 30 obras. Teve passagem também pelo teatro e pelo cinema. Mas é o trabalho de Salim no jornalismo que vai ganhar espaço nesse episódio. Porque o jornalismo atravessa toda a sua obra. Não há livro nenhum, por mais diferente que seja, que não tenha um pouco do autor. Eu não escrevo autobiografia nem biografia, mas eu trabalho em cima da minha experiência e da experiência dos outros. Eu incorporo nos meus livros muito do meu trabalho de jornalista. Por exemplo, tem personagens ou protagonistas de livros meus que são resultado de três ou quatro pessoas que eu, de repente, transformo essas três ou quatro numa só. E outras ocasiões são ou coisas que me contaram, ou palavras que eu ouvi, ou uma imagem, ou um som. Salim Miguel escrevia desde os 10 anos de idade. Mas começou a publicar seus escritos aos 22, em 1946, nos jornais O Estado, Gazeta e Diário da Tarde. Em 1951, ele começou a trabalhar em redação de jornal como redator do Diário da Manhã, em Florianópolis. A jornalista Viviane Bevilacqua conta que, ao mesmo tempo, Salim era correspondente de um jornal de Porto Alegre, chamado A Hora, e também de uma revista do Rio de Janeiro, chamada Boletim Bibliográfico Brasileiro. Talvez por amor ao ofício, talvez porque o salário de jornalista nunca foi grande coisa assim. Aqui em Santa Catarina, Salim trabalhou ainda no jornal O Estado, onde fazia matérias e mantinha duas colunas. Uma delas de informações gerais e outra de anotações sobre livros e autores. Salim Miguel sempre colaborou também com jornais de São Paulo e do Rio, publicando contos no suplemento literário do Estadão e no Diário de Notícias. Deu pra perceber que o jornalismo e a literatura sempre andaram juntos na vida dele, né? Agora, o próprio Salim fala sobre isso, em entrevista concedida à TV UFSC, 11 anos atrás. Eu comecei muito cedo no jornalismo, embora a minha carteira profissional seja de 1951. E em jornalismo posso dizer que fiz absolutamente um pouco de tudo, embora preferisse fazer cultura. Eu fui talvez o primeiro jornalista a passar um dia com um mineiro às sete da manhã e saí com ele às sete da noite, no fundo de uma mina de carvão em Criciúma. Em plena selva amazônica, passei uma semana acompanhando um projeto chamado Radiografia da Amazônia. Então, essa experiência e outras experiências me deram um cabedal de conhecimento que me ajudou muito na minha literatura. E pra mim, jornalismo também é literatura, ao contrário do que muitos dizem. E o que eu sou hoje, na minha literatura, deve muito ao jornalista que continuo sendo embora aposentado. Salim foi um dos líderes do movimento conhecido como Grupo Sul, que agitou a vida cultural de Florianópolis nos anos 40 e 50. A jornalista Viviane Bevilacqua conta que o Grupo Sul começou efetivamente no dia 7 de novembro de 1947, quando Salim e alguns amigos apresentaram uma peça no Teatro Álvaro de Carvalho, o TAC, na capital catarinense. Em janeiro do ano seguinte, saiu o primeiro número da revista do Círculo de Arte Moderna, o CAM, uma das publicações de arte mais importantes do Brasil, com 30 edições, que circulou até dezembro de 1957. Tinha gente que torcia o nariz pra essa produção na cidade. Diziam que a revista era produzida por um bando de metidos a tudo e com tudo, do papel à celulose, do texto ao cinema. Na verdade, a Viviane conta que o CAM era formado por jovens escritores e artistas plásticos de talento, ávidos por bagunçar com os valores estabelecidos e provar que o modernismo chegava de vez à pacata província. Nessa entrevista de 2012, o Salim conta como tudo começou. Nós tínhamos o que passou a se chamar de Grupo Sul, mas começou sendo o Círculo de Arte Moderna. E ali nós fizemos um pouco de tudo. Teatro, artes plásticas, música, ciclo de palestras, um clube de cinema. E ali nós víamos os filmes importantes que não chegavam para os cinemas convencionais. A documentarista Katia Klock, autora do documentário Modernistas do Sul, lembra da importância desse movimento. O Grupo Sul, ele fez uma revolução cultural que foi a mais importante para Santa Catarina. Foi, na verdade, um movimento cultural muito forte, que durou 10 anos. Eram pessoas ligadas a várias expressões artísticas, né? Eles começaram, inclusive, montando uma peça de teatro para ter um dinheirinho, para lançar uma revista. E da revista começaram a reunir, a formar uma rede. Ele realmente veio para movimentar, para desestruturar, para estruturar de novo, para abrir muitas cabeças. Dali, muita gente bebeu daquela fonte. Em 1948, por ação direta do Grupo Sul, foi feita a exposição de arte moderna, que mais tarde resultou na criação do Museu de Arte de Santa Catarina, o MASC. E foi nessa época de intensa efervescência cultural que Salim Miguel conheceu Eglê Malheiros. O casal ficou junto por 68 anos. Eglê Malheiros é uma grande mulher e foi pioneira em várias áreas. Ela escreveu o roteiro do primeiro longa-metragem gravado em Santa Catarina e foi a primeira mulher a se formar em Direito no Estado. Professora muito reconhecida em Florianópolis, foi autora de livros infantis e de poesia. Em 2023, a Eglê completou 95 anos e foi homenageada com um documentário que leva seu nome, dirigido por Adriane Canan. Além de tudo isso, Eglê Malheiros foi uma grande militante política. Os anos de chumbo tiveram impacto profundo na vida e na produção de Salim Miguel e Eglê Malheiros. A jornalista Viviane Bevilacqua conta que após o golpe de 64, Salim foi preso e Eglê foi detida no hospital da polícia militar. Os quatro filhos do casal ficaram em casa. Foi preciso que uma vizinha avisasse a irmã de Salim para que ela resgatasse as crianças. Mais do que a prisão de Salim, o grande trauma da família foi a prisão de Eglê, que aconteceu na frente dos filhos. Dias mais tarde, ela foi mandada para casa, onde ficou em prisão domiciliar. A Eglê conseguiu enviar para o Salim, na prisão, um caderno e um lápis. As anotações do escritor resultaram no livro 1º de Abril, eleito em 1994 o melhor romance do ano pela União Brasileira de Escritores. Salim dizia que nunca pertenceu a partido político, mas também nunca negou ser um homem de esquerda. O golpe militar é de 1º de Abril. Eu fui preso no dia 2 de Abril. No dia 3, arrombaram e queimaram a livraria Anitta Garibaldi, que já não era mais minha, mas continuava sendo chamada a livraria do Salim. Estive preso durante 48 dias. Quando fui solto, eu tinha sido demitido do meu emprego na assessoria de imprensa do governador Celso Ramos, mas o outro emprego que eu tinha, que era chefe do escritório da Agência Nacional em Santa Catarina, que era um órgão federal, como o Brasil é um país surrealista, desse eu não fui demitido. Fui transferido para o Rio. A saída da prisão resultou em uma reviravolta na vida de Salim, da Igle e dos filhos e também fez com que ele desse novos passos na profissão de jornalista. A família se mudou para o Rio de Janeiro, onde ele trabalhou na Agência Nacional, nas revistas Fatos e Fotos e Tendências e na adaptação de livros para roteiros de cinema. Ele editou ainda a revista Ficções, que se tornou referência no jornalismo literário brasileiro. No Rio, Salim deu importantes passos como jornalista, inclusive com um feito considerado impossível até pela Igle, entrevistar Carlos Drummond de Andrade. Eu viajei algumas vezes com um dos jornalistas mais importantes desse país, chamado Joel Silveira, aprendi muito com ele e no Rio conheci os escritores mais importantes dos anos 50 em diante, a começar por Carlos Drummond de Andrade e poderia citar dezenas e dezenas e dezenas de outros. Além de Drummond, Salim dialogou com Jorge Amado e outros grandes nomes da nossa literatura, assim como ele. Ele não apenas entrevistou, Salim se dedicou a escrever sobre literatura, em críticas e crônicas sobre autores. Isso pode ser visto em livros como Aproximações, em que ele fala de Cruz e Souza, Dalton Trevisan, Otto Lara Rezende, entre outros nomes. É Salim mostrando uma característica importante da sua personalidade, a generosidade e o reconhecimento a outros talentos literários. Em 30 de janeiro de 2024, é celebrado o centenário de Salim Miguel. E essa é uma homenagem do Possácio Podcast a esse autor que nos inspira no jornalismo, na literatura e na política. Eu sou a Stephanie Ceola e esse episódio foi roteirizado e editado por mim e por BZT Estúdio. Esse episódio, os áudios da TV UFSC e reportagem de Viviane Bevilacqua para o Diário Catarinense e Zero Hora. Se você gostou desse conteúdo, ouça a nossa série especial sobre literatura catarinense. Eu garanto que você vai se surpreender. Para conhecer mais o nosso trabalho, acesse posfacilhub.com ou nossas redes sociais arroba posfacilpodcast. Considere também apoiar o nosso trabalho. A partir de R$ 10,00 por mês, você concorre a combos de livros exclusivos todos os meses. Acesse apoia.se barra posfacilpodcast. Esse podcast foi editado pela BZT e produzido por posfacilpodcast.com. 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 Posfacilpodcast.com.